Não me olhe desse jeito menina Você está correndo um grave perigo Eu estou ficando apaixonado Quando fico assim para nada não ligo Sou igual a uma cobra cascavel Eu aviso pra depois dar o meu bote Minhas garras são iguais garras de um tigre Meus dentes são iguais os dentes de um coiote Corre baby, foge baby Se esconda vá pra junto de seus pais Não me olhe desse jeito baby Se te agarro não te largo Corre baby, foge baby Se esconda vá pra junto de seus pais Não me olhe desse jeito baby Se te agarro não te largo Não me olhe desse jeito menina Você está correndo um grave perigo Eu estou ficando apaixonado Quando fico assim para nada não ligo Sou igual a uma cobra cascavel Eu aviso pra depois dar o meu bote Minhas garras são iguais garras de um tigre Meus dentes são iguais garras de um tigre Meus dentes são iguais os dentes de um coiote Corre baby, foge baby Se esconda vá pra junto de seus pais Não me olhe desse jeito baby Se te agarro não te largo Se te agarro não te largo mais Corre baby, foge baby Se esconda vá pra junto de seus pais Não me olhe desse jeito baby Se te agarro não te largo mais Se esconda vá pra junto de seus pais